E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, eu tô confuso, no mínimo confuso, porque eu não sei que carro eu vou pegar, vou pegar esse, e se, e se, e se moço? Peguei. Salve aí pro Ed, pra ter os poucos, GTA, pro Lufa, pro Killer e para o Silva, muito obrigado por estarem participando, e muito bem-vindos a uma corrida que chama, não sei o que, RUMBLE, sempre que uma corrida chama RUMBLE, eu imagino alguém gritando, RUMBLE, mas não é RUMBLE, é RUMBLE, não sei porque é RUMBLE, mas enfim, cara, é compacto, e eu não fazia ideia de carro pegar, tem uma galera que pegou o panto, eu peguei o tal do, e se, mas vamos ver o que vai acontecer, eu tô preocupado quando é assim, a corrida é tipo, mano, é um inferno nos telhados aí, né, então a gente vai começar a se socar por telhados, telhados aleatórios, mas ninguém tem carro desse estilo, é, personalizado, né, tem panto, né, galera, tem panto personalizado, mas beleza, disparei na frente, jovens, já tamo aqui passando pelo, eita, cuzão, eita, cuzão, é aqui, moço, e, caralho, a galera vai se travar, mano, isso aqui vai dar tão errado, tão errado, tão errado, eu não consigo descrever o quão errado que isso aqui vai dar, mas olha, eu saí na frente, jovens, me segura, moleque, porque eu aqui de carro bosta, eu sou bom, velho, normalmente eu jogo bem com os carros merda, com os carros, com carro bom, tipo, com os iris, com a gente, eu sou lixo, mas com carro merda, merda, sou, sou incrível, entre os merdas, eu sou o menos merda, dirigindo um carro merda, enfim, vocês entenderam, vamos passar com tudo por aqui agora, estamos em mais um andar em mais um prédio, mano, é da hora o mapa, hein, velho, mas não era GTA, não, eita, cuzão, e agora, acho que é aqui, a galera que foi de panto se passa e fodeu, porque o panto não tem potência pra fazer isso aqui não, mano, ô, moço, desculpa, viu, desculpe, desculpe, mas eu já dei a volta aqui, consegui pegar mais um, a galera tá ali que nem louco, isso foi uma boa escolha de carro, hein, jovens, eu estou surpreso, eu sempre escolho o pior carro nessas situações, dessa vez, acertei, acertei, estou, estou orgulhosinho de mim mesmo, senhores, vamos lá, capricha patifoides, estamos indo muito bem, primeiro, são, ah, 24 checkpoints, já passei na metade do mapa, o inferno nos telhados loucos aqui dos Paranauê, legal, perdi a rampa, ah, me fudi, me fudi, me fudi em verde e amarelo, mas acho que eu vou conseguir ainda, peguei uma distancinha, consegui pegar, ih, não peguei embalo, ai, consegui, caraca, que sorte da porra, vamos spawnar lá em cima, talvez eu tenha me dado bem, talvez não, talvez eu me ferrei, o cara com o panto me passou na reta final, eu estava indo muito bem, senhores, eu estava indo muito bem, obrigado, mas aí eu me fudi no final, ih, esse salto aqui é osso, hein, esse salto é osso, é horrível você pular, sem ver aonde você vai cair, entendeu, às vezes você cai no lugar errado, que nem foi esse caso, tem mais uma rampinha aqui, ai, boa, a paredinha me salvou, o brother disparou em primeiro, eu juro que eu achei que eu ia ganhar essa corrida, mas eu me fudi por causa de uma rampa, de uma rampa, uma rampa acabou com o meu jogo, velho, estava indo mó benzão, ai, caceta, como eu odeio as curvas estranhas desse mapa, salvei para o Ed, mandou mensagem na hora certa, o GTA terminou em primeiro lugar, e eu estou só me fodendo, me fodendo, eu errei muitas vezes as curvas, porque não é muito claro, mas o mapa é gostosinho, é uma corrida legal, para quem gosta de carros compactos, né, e é uma corrida mais fácil também, que não é ruim, né, quando uma corrida é mais fácil, isso não torna algo ruim, né, desde eu ia repetir, porque foi muito rápido, foi muito curta, então, não sai daí, eu vou colocar modo GTA agora. Teste de dificultar mais, além agora de estar no modo GTA, coloquei super carros para a gente ir com o nosso T20, que eu também vou ser honesto, que eu quero muito jogar com o T20, e é isso aí, estamos prontos para mais essa partidinha, Ed, Lucas, Japa, GTA, Hermeson, Killer e Silva, muito obrigado por estarem participando dessa corrida, e se bora, que o bagulho vai ser doido mesmo, bichão, e ó, vai ser super agora, tem que tomar cuidado cada uma das rampas, Ah, que mais? É, principalmente aquelas que dão se você pegar mais velocidade, olha, olha o inferno, e agora é GTA, então, assim, a galera talvez até pensa, ah, o Partido mudou por causa do carro, não, eu mudei para colocar GTA, então, vai dar, e como a pista meio que se cruza, vários momentos a gente passa em lugares iguais, né, que o pessoal em último, então, assim, dá para uma galera prejudicar muito outra galera, então, assim, vai ser no mínimo divertido, já começou, eita, porra, eu já errei o primeiro salto, já, viu, como dificultou um absurdo, porque agora os carros são muito rápidos, Os carros são saltos curtos, nossa, o bom que passou dentro de mim, viado, ó, tem galera fazendo um bagulho de... Ah, cacete, mano, como eu sou burro, velho, caralho, eu quiquei no carro, eu ia cair direito, eu quiquei no carro e caí lá para baixo, mas difícil para caralho, ficou difícil para caralho, vamos, ai, ai, meu Deus do céu, ai, é por aqui mesmo, fiz certinho dessa vez, por incrível que parei, mano, não pode ir muito rápido, velho, mas se não for muito rápido, você não alcança a galera, fodeu, 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 ó, já fiz o primeiro, nossa, caí de uma rampa na outra, Alec, Eita porra, fui muito zica mesmo, doido, eu fui muito zica mesmo, doido, eu não vou tirar não, velho, é desnecessário tirar nesse mapa aqui, porque enquanto eu... Ai, 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 caralho, caralho, consegui garantir mais uma colocação aqui, o brother explodiu o outro, daqui, ó, vai ser que são saltão direto, hein, saltão direto, beleza, passamos a galera ali do lado do mapa, a gente passa por dentro aqui, posiciona, vai ter mais um... Ai, cacete, tem muita coisa explodindo por aqui, senhores, Eu estou assustado, gente, me ferrei, me ferrei, não, mas deu, não, mas não deu não, caí, caí, caí torto, socorro, eu tô me sentindo uma tartaruga aqui, meu, ai, cacete, eu tava indo mó bem, mano, caralho, caralho, nossa, mano, ficou... Outro mapa, carros melhores, mano, mod GTA ativa, deixa, o bagulho ficou louco mesmo, doido, vou dançar por fora, ai, não, não, eu errei também, moço, eu errei também, moço, a gente faz duas vezes o mapa pra errar a curva, é brincadeira, né, cadê as bombinhas aí do primeiro colocado pra eu garantir uma posição melhor aí na corrida? Eita, cuzel, caralho, o bagulho é muito bom, velho, ah, agora o salto, esse salto aqui eu tinha feito errado, agora eu fiz direitinho, o bro, mano, eu dei muita sorte, porque nenhuma bomba me fudeu até agora, ai, eu não devia ter falado, falei, agora alguma bomba vai explodir na minha cabeça, uou, caraca, velho, fui pra segundo lugar, se liga, sai, sem buzininha, sem buzininha, ih, eu vou me fuder daqui a pouco, velho, caralho, salvei pro pro japa gamer mito, Ai, cacete, eu tô meio tenso, eu estou meio tenso, beleza, conseguimos, caprichamos, jogamos, rampinha aqui, ah, eu tinha visto o brother que tava no final já, aqui já é o final da pista, já, moleque, eita, cuzel, agora foi da hora pra caralho, jovens, pois é, se você gostou do mapa, não esquece de avaliar, aliás, se você gostou do vídeo, né, se você gostou aqui, dessa minha aparência avassaladora, não esquece de deixar seu joinha, seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo, duas corridas em segundo, dessa, o killer mitou e chegou em primeiro, eu já mandei um salve pro pessoal no começo da corrida, então é isso aí, espero que tenham gostado, não esquece, de se avaliar, muito obrigado, pessoal, espero vocês na próxima, hoje já teve vídeo, vai ter mais, hoje tem um especial de terror, o bagulho tá louco, jovem, pessoal, muito obrigado, um abraço do Patinho, até a próxima, e valeu!